O Donto está presenteando a dona Alessandra com todo o tratamento odontológico. E a Braga Odonto fica na zona leste da cidade? Isso, fica na Avenida Grande Circular, número 793, em frente à KF Material de Construção. E aí, Alessandra, agora, vivendo esse momento muito especial, podendo realizar o seu sonho? Agradeço muito ao programa. É isso que eu tenho a dizer, que vai servir muito, entendeu? Para conseguir um emprego para mim, porque eu preciso de mais. É isso aí. Olha, faça como Alessandra também, escreva para o nosso programa, porque eu tenho certeza que o seu destino vai mudar. Acredito. Olha que bacana, que emoção. Alessandra se emocionou desde o momento que nós chegamos. Chegamos lá, Alessandra, emocionada. No meio da nossa conversa, ela se emocionou novamente. E ao final, quando os amigos da Clínica Renove, da Braga Odonto, estavam lá fora também, Alessandra, volta a se emocionada. Alessandra, espero realmente que a partir de agora comece um novo momento na sua vida, que você possa, em breve, ter a oportunidade de conseguir um emprego. Realmente é importante a boa aparência, é importante um sorriso bonito. E isso conta muito, conta muito, certamente, na hora em que uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego. Eu quero aqui agradecer imensamente, imensamente, os amigos da Clínica Renove, lá no Parque das Laranjeiras, que vão dar um tratamento especial para Alessandra, um tratamento de beleza especial para Alessandra. E também o nosso grande parceiro, que é a Braga Odonto, ali na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, que vai dar o tratamento completo para Alessandra. Sem essas duas empresas, não seria possível a realização desse sonho. É por isso que a gente preza tanto por essas parcerias, para poderem ajudar essas pessoas, para poderem realizar o sonho dessas pessoas. E agora, graças a Deus, Alessandra vai poder realizar esse sonho. Em breve, nós estaremos mostrando aqui, Alessandra indo até a Clínica Renove, fazendo seu tratamento, depois na Braga Odonto também, e mostrando essa mudança que vai acontecer, não apenas fisicamente, mas a Alessandra vai ter uma mudança de vida, tenho certeza, na própria vida dela. Não apenas na aparência, mas na própria vida dela. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco, você assistir o programa, você participar do nosso programa, nos ajudar a fazer o Cidade Urgente, e acima de tudo, pela confiança que você deposita no nosso trabalho diariamente. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau!